Oi Valéria, eu por muito tempo eu deixei de acreditar nisso aqui. Eu saí de casa muito cedo e passei a acreditar que não precisava ter ninguém para dividir a minha vida, porque Deus sempre me privilegiou muito, me deu uma família formidável, a melhor família que eu poderia ter tido, me deu amigos maravilhosos, que foram minha segunda família a partir do momento que eu saí da casa dos meus pais. E até o Caio, que está aqui, sempre dizia, Rodrigo, você só pensa assim porque você não achou a pessoa certa. E eu falava para ele, ah, Caio é muito romântico, isso não existe, essa coisa de pessoa certa. E hoje, Caio, eu quero falar na sua frente que sim, você estava certo. Valéria, você me fez ver que o que eu tinha, na verdade, era uma ideia errada do que era o amor. Eu achava que o amor era algo muito complicado, trabalhoso, sacrificante. E aí você surgiu na minha vida e me fez ver que o amor, na verdade, ele é muito simples. Você está aqui procurando alguém para namorar, para casar e acha isso muito complicado, eu posso garantir para você que o amor é muito simples. Eu vi isso num momento que a gente se conheceu através da internet, e eu ficava lá falando até uma hora, duas horas da manhã com você, sem me importar se eu ia acordar no outro dia seis e meia, ia acordar com sono, eu só queria ficar falando com você. E com você o tempo já não passava naquela época. E hoje o tempo continua não passando. Quando eu estou com você, o tempo não é penoso. Depois que você surgiu na minha vida, não existem mais dias difíceis. Porque por mais difícil que seja o dia, eu sei que eu tenho você do meu lado. E você me faz feliz em qualquer ocasião. Me faz feliz mesmo quando as coisas não correm como planejado. Hoje a gente não planejou a chuva, mas mesmo assim eu estava feliz, porque eu estaria casando com você, com chuva, sem chuva, com sol. Você me faz feliz até quando o São Paulo perde. E ainda bem, porque eu estou perdendo bastante. Mas, Valéria, você foi a pessoa que me fez fazer isso aqui. Estar aqui na frente dessas pessoas que são as mais importantes da minha trajetória, que me emboldaram, que me fizeram ser quem eu sou hoje. Estar aqui na frente da sua família, que tão bem me recebeu, tão bem me acolheu. E hoje também é a minha família, pra poder dizer que eu quero estar com você todos os dias da minha vida. Quero te fazer feliz todos os dias da minha vida. Que eu te amo, Valéria Piasse. E quero te amar enquanto vivemos, que a gente possa viver bastante, pra aproveitarmos tudo isso que nós temos. Eu te amo.